Felipe, falando aqui desse período que a gente teve a demonstração do Y1300 nesse canteiro de obras, qual foi a sua percepção do desempenho dessa máquina? Olha, a minha percepção foi que nós, nessa obra especificamente, temos duas perfuratrizes similares, mesma marca e modelo, mesmo diâmetro de bit martelo, e percebemos que duas máquinas, Atlas também, de potência de 1200 pés com 28 bar e 1000 pés com 28 bar juntas em um martelo, fizeram o serviço em 3 horas, esta máquina sozinha, que são 1300 com 35 bar, fez o mesmo serviço em 4 horas, a gente está falando de 33% a mais de tempo, mas se você for colocar na ponta da planilha o consumo em litros, vamos dizer que cada máquina dessa consome praticamente igual a essa, talvez 10% a mais, eu achei o consumo bem bacana também, então, se a gente falar em litros, 60 litros de óleo diesel para uma máquina, 60 litros para outra, 120 litros por hora, por máquina, e você pegar uma máquina dessa aqui, 70 litros que faz o serviço em uma hora a mais, você vai chegar em uma média aí, numa economia aqui, na ponta do lápis vai valer muito a pena, além de espaço físico e velocidade, dentre outras aplicações também, né?